Alô, muito boa tarde a você que acompanha o canal. Essa partida aqui foi jogada em 1842, portanto já faz um tempinho. E foi jogada entre Howard Stoughton e John Cochrane. Tá ok? Os dois parecem que eram bem feiras, né? E o Stoughton acho que ele foi campeão antes de existir a federação, né? Campeão mundial. Vale a pena muito ver essa partida aqui de apenas 19 lances. Muito instrutiva, né? Joga o Gambito de Evans, vamos ver como é que ficou. É 4, é 5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. Aqui tá o que caracteriza o Gambito de Evans, que é o peão agora em B4, atacando o bispo que tá em C5. Aqui o Cochrane aceitou, capturou e agora depois de peão em C3, ele vai pra A5. Tem jogador que volta pra E7, é até muito recomendável, inclusive. Rock das Brancas, o bispo vai pra B6 das Negras, agora o bispo das Brancas vai pra A3. Isso aqui é muito interessante porque ele fecha essa diagonal aqui, impedindo o Rock do adversário, tá? Você vê que agora ele não pode mais mover o Rei pra F8, e aqui o adversário joga D6 justamente pra poder Rockar. D4 das Brancas, é captura D, C captura D, cavalo em F3, avanço de peão. E agora o peão de D captura e volta a ficar livre a diagonal, tá? Dama entra em B3 das Brancas, a Dama das Negras vai pra D7. O peão captura o peão de E5, atacando o cavalo, e agora o cavalo das Negras ataca a dama. E o que que o Stoughton faz? Ignora o ataque a dama e captura o cavalo. Isso é muito interessante. E aí o cavalo captura a dama, né? E agora a torre aqui embaixo vai atacando o rei, tá? Com o cheque, vamos ver como é que ele vai fugir desse cheque. A única casa que tem, se ele não quiser perder a dama, é ir pra D8, foi o que ele fez. Bispo agora ataca o rei em E7, o rei vem pra E8, e agora o peão captura G7, atacando a torre e com chance de promover, né? Se deixar ser capturado, então vai pra G8, a torre, e agora o cheque descoberto. Tá? E agora só tem a dama pra entrar aqui mesmo, não tem outro caminho não. Tá? Tem que perder a dama, perdendo a dama pro Bispo, Bispo captura de volta, e depois do peão capturar aqui embaixo, o Cochrane desiste do jogo. Tá aí a partida de John, de Howard Statham, Howard Statham versus John Cochrane. Forte abraço pra você que acompanhou, e até a próxima.